O deputado estadual Edinho Silva foi ouvido na tarde de hoje pela comissão processante criada na Câmara Municipal de Campinas para apurar a responsabilidade do prefeito Hélio de Oliveira Santos nas denúncias de irregularidades na administração pública. A investigação da CP pode resultar na cassação do mandato de Hélio. Atrasado para o início dos trabalhos da comissão processante, Edinho Silva entrou na sala da presidência da Câmara sem conversar com a imprensa. O deputado estadual e presidente do PT em São Paulo já havia pedido a mudança de data para depoimento em pelo menos outras duas ocasiões por problemas de agenda. O primeiro a questionar Edinho foi o advogado de defesa do prefeito Hélio de Oliveira Santos, Alberto Rolo. O advogado tinha uma missão, expor o conteúdo de uma reunião entre o deputado e o procurador-geral do estado, Fernando Grela, em que a procuradoria reafirmava o que já havia sido dito antes pelos promotores do GAECO em Campinas, de que não havia qualquer investigação ou indício que pudessem ligar o prefeito às fraudes cometidas por uma quadrilha que seria comandada pela primeira-dama, Rosely Santos. O que nós fomos pedir ao procurador é que não houvesse partidarização, porque o que ocorreu no momento em que as prisões foram pedidas é que figuras públicas começaram a ser execradas, pessoas começaram a ser destruídas publicamente sem sequer tivessem sido ouvidas pelo Ministério Público. Ou seja, as pessoas foram acusadas e foram execradas, sendo que nunca tiveram direito à sua defesa. Durante a reunião que durou pouco mais de uma hora, mais uma vez houve bate-boca entre o autor do pedido de impeachment do prefeito, Arthur Orsi, e o advogado de Hélio. Tática de malandro, né? Tática de quem não tem como fazer defesa, ele não tem como fazer defesa do cliente dele, né? E acaba atacando. Outras questões que eu trouxe foi em função daquilo que já vinha acontecendo. Quem esteve presente no dia 29, quem esteve presente no dia 22, viu, tá registrado, tá documentado, que foram feitas outras perguntas sobre assuntos que não eram específicos da comissão processante. Então, eu me senti também no mesmo direito, já que o vereador Rafa garante o mesmo direito para a defesa, me senti no mesmo, e ele garantiu isso, me senti no mesmo direito de fazer perguntas sobre os contratos da Sabeça. Eu ia falar até do metrô, né, que tem lá uma notícia, corrupção no metrô, eu queria saber que história é essa e corrupção no metrô, mas preferi deixar de lado. O resultado de uma auditoria que teria sido determinada pelo prefeito na Sanasa em 2008, também foi anexado ao processo. Não vou poder dizer que foi produzido agora, mas em tese é um documento suspeito, suspeitíssimo. E eu vou fazer uma diligência nesse instante à Sanasa e quero conversar com essas pessoas. Primeiro, a que assinou o recebimento do ofício do prefeito, quem é essa pessoa. Segundo, quem assinou no lugar do procurador para dar encaminhamento à sindicância. E terceiro, por que o documento final devolvendo ao senhor prefeito não tem nem sequer data? Eu juntei o documento que me foi entregue pelo meu cliente. Então, se há algum questionamento de validade do documento, é verdade que a acusação pode questionar, não discuto isso. Mas então vão questionar da maneira correta, não vão fazer fofoca. O documento é falso, então vão fazer perícia. Quanto tempo demora a perícia? Se a gente for fazer uma perícia judicial, demora um ano. E aí a comissão processante estoura o prazo. O número de partos prematuros cresceu 23% de 2008 para 2010 em Campinas. Para tentar reverter essa situação, já existe no Brasil um teste que identifica se a mulher corre o risco de ter o bebê antes do tempo. O único problema é que o exame ainda não está disponível na rede pública do interior do estado de São Paulo. Quem vê a Lorena com esse tamanho todo, nem imagina que ela nasceu prematura. A mãe da menina deu à luz com 35 semanas de gestação. A bebê nasceu com 43 centímetros e 1,895 gramas. Elaine não apresentava nenhum risco de ter Lorena antes do tempo. Eu tive uma gravidez super tranquila, nem no comecinho da gravidez eu cheguei a enjoar. Mas aí quando chegou, na verdade, com 35 semanas eu estava. Aí eu comecei a sentir mal, comecei a sentir uma dor no peito muito forte e fui no hospital para ver o que era. Aí cheguei lá, o médico falou que ia ter que fazer o meu parto urgente porque eu estava com pré-eclâmpsia. Minha pressão estava 19 por 12. Uma gravidez considerada normal é aquela que dura entre 37 e 42 semanas. Quando a gestação é mais curta que este período, o parto é considerado prematuro. Mulheres grávidas de gêmeos ou que já tiveram filhos prematuros são as mais propensas a terem bebês antes do tempo ideal. O parto prematuro está ligado principalmente a um risco maior de morte neonatal, ou seja, aquela que ocorre até 28 dias. Esse neném vai ter risco principalmente respiratório, de infecções. Então, hoje é claro que as UTIs neonatais estão habilitadas a dar um tratamento adequado nesse momento, mas o risco existe. Em Campinas, o número de partos prematuros aumentou 23% de 2008 para 2010. Segundo dados da Secretaria de Saúde da cidade, a cada mil bebês que nascem antes do tempo, sete acabam morrendo. O grande contingente de mortes hoje em crianças de até um ano acontece nos primeiros 28 dias. E boa parte está associado à prematuridade. Então, realmente, o desafio nosso é tentar detectar a ocorrência dessa prematuridade e poder atuar. Campinas hoje tem uma das menores taxas de mortalidade infantil do Brasil. Mas se a gente quiser chegar a níveis de países desenvolvidos, onde a gente, ao invés de estar falando em 10 mortes por mil nascidos, nós vamos estar falando em 5 por mil nascidos vivos, nós temos muito ainda a trabalhar. Para evitar problemas, tanto para a criança quanto para a mãe, o acompanhamento pré-natal é de extrema importância. No caso dos partos prematuros, o médico pode tomar medidas preventivas e orientar a gestante em como ela deve agir, caso haja alguma complicação. Hoje, no Brasil, já existe um teste que mede a quantidade de proteína produzida durante a gravidez e que é capaz de detectar um possível parto antes da hora. O único problema é que no estado de São Paulo, o teste só está disponível no Sistema Único de Saúde em dois hospitais da capital paulista. E ainda não há uma previsão de quando ele será oferecido no interior. Nas clínicas ou hospitais particulares que têm o exame, o custo varia entre 100 e 120 reais. A fibronectina é uma proteína que faz a ligação, é como se fosse uma cola entre a membrana amniótica e o útero. Então, em situações em que você tem contração, esta proteína, ela se solta desta junção entre a membrana amniótica e o útero e ela desce, então, e é possível ser detectada na vagina. Se ele for positivo, ele aumenta o risco de ela vir a ter um parto prematuro nos sete dias seguintes. Se ele for negativo, ele diminui muito o risco para menos de 1% de ela vir a ter um parto prematuro nos sete dias seguintes. Para Elaine, depois do susto, a vida com a pequena Lorena é só alegria.